Domingão é sagrado, tem que ter futebol. E só aqui você mata a saudade da bola. Um show das torcidas para o amigo da banda de todo o Brasil. Vamos reviver a final da Copa dos Campeões de 2000. Tanta grande era cobrança, perigou. Palmeiras e esporte. Lá vem palestra, lá vem verdão. Bateu pro gol. Neste domingo, 4 da tarde. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras campeão. Eu fiz parte dessa conquista. E você torceu aqui.